Um time que não vai, que já adiantou, que não vai fazer grandes investimentos, onde é que você vai arrumar essa solução se não é na base, né? Eu acho que você deu o exemplo, o excelente exemplo do Palmeiras, o próprio Santos, o São Paulo um pouco também, conseguiram armar esses times sem fazer nenhuma loucura de investimento no ano passado, que era um ano de contenção de gastos por motivos óbvios, não foi o caso do Atlético Mineiro, mas para a maioria dos times foi, você foi buscar na base, montou um time ali, eu acho que não dá para montar um time só de garotos, né? Você precisa ter ali uns alicerces, uns jogadores de peso para poder equilibrar, mas se você não vai investir e você não consegue trazer da base, não tem mágica, não tem mágica, você vai ser o 11º colocado no campeonato, você vai ficar ali naquele limbo da Sul-Americana, que é o que provavelmente vai acontecer com o Corinthians, e que se não houver contratações, e como você disse, não tem uma grande revelação, é isso, não tem mágica, vai ter mais um ano medíocre, e aí eu acho que assim, a gente tem que avaliar em relação à gestão, não tem dinheiro para investir, não tem, acabou, e talvez tenha que sobreviver um ano medíocre, e a torcida tenha que entubar um ano ruim para o time organizar as suas finanças. Agora, não criaria essas expectativas, porque de fato, né, sem medalhão e sem base, onde é que você vai montar um time vencedor? Qual?